E atenção, atenção, os famosos mudam muito, né? E famoso é diferente da gente que vai lá e muda com o tempo. O famoso faz muitos procedimentos testes, muita coisa. E ó, o antes e depois da Virgínia, aquela youtuber que chegou a morar aqui em Londrina quando namorava o Rezende, que agora namora o Zé Felipe, filho do Leonardo. O antes e depois dela na gravidez agora impressiona, né? Porque foi muito rápido a mudança. É, ela fez vários procedimentos. Na verdade a Virgínia veio do nada, né? Porque poucas pessoas conheciam a Virgínia. De repente, quando namorou... Olha lá a diferença. Quando começou a namorar o Rezende, daí ela investiu. Ela emagreceu, fez lipo, olha a barriga. Tirou umas três costelas ali. Tirou umas três costelas. Usa o Photoshop ali porque ninguém fica com a costela desse jeito, não. Fica assim, fica assim. Tem aquela lipo agora que eu esqueci. A demo, a lipo que você faz pra ficar assim. A demo? Você vai pro inferno? Como que é? Edge, né? Edge. Lipo Edge. Lipo Edge? Não, Lipo Edge. A D, não é, Carol? Que você faz e fica com a barriga pra dentro. É lipo LED ou é lipo Edge? É lipo Edge? É, Carol, vem. É lipo LED? Sei lá, eu tenho. Você percebeu? Sério? É, eu fiz, só que a minha é pra fora, não pra dentro. É, tem, tem. É o contrário. Não funciona, né? E aí? É? É?